Oi gente, eu tô aqui pra falar pra vocês A gente ir pra rua, gente, a economia precisa girar Cadê? Cadê, gente? É hora de tirar as máscaras e mostrar quem somos, brasileiros Então... Eu acho que existe... Eu não tô usando máscara, eu tô tendo a minha vida normal, entendeu? A gente tem que trabalhar Na verdade, hoje mesmo eu fui numa loja, tava fechada Eu arrumbei e acabei pegando esse vestido que eu gostei muito Peguei emprestado Mas eu acho, gente, que a gente tem que... Girar a economia, entendeu? Chega de isolamento